E aí, amigos do canal, tudo bem? Então, hoje nós estamos dando continuidade à nova série que nós começamos com o vídeo da Beatriz Saboia. Essa série tem a intenção de homenagear os autores importantes para a psicomotricidade, quer sejam internacionais, quer sejam os nacionais, e também trazer para vocês um pouquinho do conhecimento da vida desses personagens tão importantes na história da psicomotricidade. O primeiro vídeo nós fizemos com a Beatriz Saboia, espetacular. Fizemos uma visita lá na casa dela, com uma entrevista muito bacana, que é o vídeo que está aqui em cima para você clicar. Hoje, a gente vai falar sobre o Ajúria Guerra, que já se foi lá para cima. Então, a gente não pode entrevistá-lo, nem estar com ele assim perto. Então, eu fui estudar um pouquinho a vida dele para a gente poder compartilhar um pouquinho dessa história de alguém que foi tão importante para a psicomotricidade. Eu tenho um texto de apoio, de forma que, às vezes, vocês vão ver o meu olhar e ir para o texto de apoio, tá bom? Então, nós vamos falar do Juliander, a Júria Guerra, o Xandiano. O Ajúria Guerra nasceu em Bilbao, lá em 1911. E ele teve seis irmãos, ele era o penúltimo desses irmãos. E perdeu dois irmãos bem pequenininhos por causa da Coqueluche. A sua última irmã, Rosário, tem o mesmo nome de uma das irmãs que faleceu. Já viu que isso aí tem treta, né? A Júria Guerra teve uma influência muito grande do tio Jesus Aspe, que era irmão da sua mãe. E, apesar de ter sido criado no meio rural, aos 16 anos, ele foi para Paris, onde fez os estudos e formou-se em psiquiatria na Faculdade de Medicina de Paris, em 1937. Então, lá, ele foi professor, mais tarde, né? E um dos extraordinários representantes do que a gente chama da psiquiatria clássica, né? Foi um eclético, erudito, humanista. E foi responsável pela criação do que, na Europa, se chama psiquiatria de setor. Como ele era estrangeiro, né? Era espanhol, ele teve que ser psiquiatra considerado externo, no centro hospitalar Santani. Aí, ele se casou como estudante de enfermagem, a Francia Alberti, que também era estudante lá no Santani, e frequentou os seminários, vocês não sabem de quê, do Gaetan Clé-Rambeau. Sabe quem é? É o cara da síndrome de Clé-Rambeau. Ou erotomania, né? Que é uma síndrome delirante, onde a pessoa acontece mais em mulheres do que em homens, onde a pessoa acha que uma celebridade está apaixonada por si, e que, enfim, é uma síndrome considerada uma síndrome delirante, também chamada de erotomania. Essa síndrome, hoje, está listada no DSM-5 como um subtipo do distúrbio delirante. Ele também frequentou os seminários de Pierre Janais, William James e William Wundt, que foram criadores fundamentais da psicologia. Aí, ele terminou seus estudos de medicina na Espanha e veio a Guerra Civil Espanhola. E aí, ele não conseguiu passar os seus exames. Em 1945, ele voltou a explorar os campos da neuropsiquiatria. E aí, estudou psiquiatria pura com Henriet, psicanálise com Mali, Sérgio Lemovici e René de Atchini, e a psicologia do desenvolvimento com Piaget e com Valon. Ele investigou também as desorganizações psíquicas de pacientes idosos e a fisiopatologia cerebral. A tese dele teve o prefácio do Jean Lermitte. Sabe quem é o Jean Lermitte? Esse cara deu origem a muitos epônimos. E o que são os epônimos? É quando a gente usa, por exemplo, o nome de alguém para determinar as características de algo. Por exemplo, John Down determinou síndrome de Down. Hans Asperger determinou síndrome de Asperger. John Dalton, o daltonismo. E o Lermitte, o sinal de Hermite, na esclerose em placas. O Lermitte deu origem a vários epônimos. Fez a sua residência hospitalar durante a guerra. E mais tarde ele foi professor adjunto de Neurologia e de Psiquiatria. Aí aconteceu uma coisa interessante, que de 59 a 75, ele substituiu o Ferdinand Morelli, que era um grande professor, na direção do asilo do Hospital Psiquiátrico de Bel Air, em Genebra. Isso foi muito importante, porque ele fez com que a psiquiatria de Genebra se desenvolvesse muito e se tornasse uma referência na Europa. Na palestra de inauguração da sua cátedra, ele observou uma coisa muito linda. Vou botar aqui para vocês lerem. Nosso campo de trabalho é vasto, nosso papel é duplo. Explicar e compreender, sem esquecer, que se o estudo da fraqueza do homem foi nossa lição de médico, reconhecê-lo em nós mesmos, será a nossa descoberta humana todos os dias. Muito bacana, né? Isso que ele falou. Bom, aí ele voltou para a França em 76, voltou de Genebra para a França, continuou uma intensa atividade de pesquisa e ensino no Hospital Santana. E aí ele ficou responsável pelo pavilhão Henri Roussel, mas também trabalhava na Espanha e no País Basco. E aí ele passou a coordenar a sessão de biopsicopatologia de l'enfant do Hospital Henri Roussel. E quando ele se aposentou, foi substituído pelo doutor Jean Bergès, psiquiatra e psicanalista, de quem eu tive a honra de ser aluna e também amiga. A Júria Guerra acessou suas atividades em 86 e veio a falecer em 93, em Villefranc, na França. Dentro do seu percurso científico, vamos ver aqui o que ele deixou de legado importante. Naquela época, os psiquiatras e os neurologistas trabalhavam juntos com os psicanalistas. Eles colaboravam com seus estudos, mesmo porque a maioria dos psicanalistas era também médico, né? Psiquiatra. Então, junto com Jean Bergès, por exemplo, a Júria Guerra desenvolveu uma avaliação e o exame de tônus, que é utilizado até hoje. A Júria Guerra também trocava muito com René Diatkine e o Sérgio Lebovici, que eram do Centro Afribinet, e eles criaram juntos a revista Psiquiatria da Criança. Eu também tive a honra de estudar com Diatkine e com Lebovici e estagiar no Centro Afribinet com a queridíssima Françoise de Zobot, que também vai ter um vídeo sobre ela. Bom, aí o Júria Guerra se debruçou sobre o estudo do desenvolvimento infantil. Ele dava muita ênfase à relação do corpo com o meio e do corpo com os outros. Ele considerava que a evolução da criança ocorria pela conscientização dela em relação ao seu corpo e que esse corpo era uma unidade essencial para o desenvolvimento da esfera mental, afetiva e motora. Quer dizer, ele ia na contramão do pensamento cartesiano, né? Onde o corpo estaria separado da mente e dos desejos. Então, ele tem uma frase muito linda que eu vou ler agora para vocês e vou botar aí para vocês lerem. A evolução da criança é sinônimo de conscientização, de conhecimento, cada vez mais profundo do seu corpo, ou seja, do seu eu total. É com o corpo que a criança elabora todas as suas experiências vitais e organiza sua personalidade única, total e evolutiva. Muito lindo isso, não é? Eu acho. Bem, e aí ele também estudou a questão da psicogeriatria, né? Ele foi falando da desintegração funcional, da debência de pacientes idosos. E aí ele comparou a retrogênese com o desenvolvimento infantil. Muito bacana isso, né, gente? A gente tem que ver que a gente está falando dos anos 60, 70, né? Produziu um livro épico, que é o Manual de Psiquiatria Infantil, né? Um livro fundamental para a gente compreender tanto o desenvolvimento típico como atípico na infância. Outro livro importante é o Psicopatologia Infantil, junto com o Marcele. E muitos artigos no mundo inteiro, em todas as línguas, né? Se a gente pensar no que seria singular do Ajúria Guerra, né? O que seria próprio dele, o que ele deixou de maior contribuição para a psicomotricidade, a gente poderia pensar no conceito de debilidade motora de Dupré, em 1906. O Ajúria Guerra redefine, repagina esse conceito, né? Passando a considerá-la uma síndrome com suas próprias características particulares. Então, ele também determinou os transtornos psicomotores que ficavam na esfera do neurológico, psiquiátrico e definiu o campo psicomotor. Isso é muito importante, né? Ele definiu o campo psicomotor determinando uma etiologia da sintomatologia psicomotora. Depois, ele descreveu essa sintomatologia. Depois, ele criou, como a gente já falou aqui com o Bergesse, formas de avaliação. E criou também uma forma de tratamento, né? Uma das técnicas de relaxação foi criada pelo Ajúria Guerra, contemporâneo lá do Michaud, né? E depois, um pokémon evoluído com o Bergesse Boons e com o Gisele Subirã. Então, esse autor traz esse conceito de somatognosia, quer dizer, reconhecimento do corpo, né? Essa tomada de consciência com realidade vivida e convivida. Ele também aborda a questão das apraxias como desordem de fundo neurológico. Ele diz que a apraxia é a incapacidade de elaborar, controlar e executar uma ação determinada, né? Então, ele também teve um papel importante aqui. Trabalhos mais famosos, né? A gente pode pensar na edição da revista Córtex, na edição da revista de neuropsicologia, no trabalho sobre epilepsia, formas clínicas e tratamentos, trabalhos sobre o córtex cerebral, trabalhos sobre a psiquiatria infantil, que a gente já viu, né? E ele desenvolveu um tratamento psicoterápico baseado no relaxamento muscular, que foi muito utilizado tanto em Paris como em Genebra. e pouco essa sua técnica. Muitas publicações, ele era um homem brilhante, trazia sempre um caráter inovador, ele era um, vamos dizer, eclético, né? Em sua formação, ele lia tudo, estudava tudo. Enfim, ele define a psicomotricidade, e é assim que vou terminar o nosso passeio pela Júria Guerra, com essa linda definição. Ele diz que a psicomotricidade é uma técnica que, por intermédio do corpo e do movimento, dirige-se ao ser na sua totalidade. Ela não visa a readaptação funcional por setores, e muito menos a supervalorização dos músculos, mas a fluidez do corpo em seu meio. Seu objetivo é permitir ao indivíduo sentir-se melhor e, através de um maior investimento da corporalidade, situar-se no espaço, no tempo, no mundo dos objetos, e chegar a uma modificação e uma harmonização com o outro. Maravilhoso, né? Ele vai dizer que a organização psicomotora da criança se divide em três fases. Uma organização psicomotora de base, função postural e memória implícita. Uma organização da planificação motora, né? Somatognósica, como a gente falou. Então, é a incorporação das vivências, experiências sensório-motoras, movimentos com intencionalidade e com demanda social. E a fase de automatização. Essa fase de automatização é a fase da praxia propriamente dita. Então, a automatização das práticas motoras, que geram competências, uma motricidade inteligente, precisa e eficaz. E ele vai dizer que a base do desenvolvimento psicomotor é que possibilita a expressão do corpo nas suas relações com o meio. Então, assim, a gente vai terminando a contribuição da júria-guerra. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, deixem um like, façam comentários, falem sobre sugestões de autores que vocês gostariam que a gente pesquisasse, tá bem? Estaremos juntos no próximo capítulo dessa série, tá bom? Muito obrigada e um abraço grande a todos.